PSN Games Digitais. Jogos digitais a partir de 30 reais. Links na descrição. E os materiais ascendentes, beleza? O que eu vou dar uma dica para vocês? Vocês estão procurando aquelas moedas estranhas. Até uns inscritos estão pedindo para me trazer alguma coisa referente aí. Só que hoje eu já fiz a história heroica diária e acabei esquecendo de gravar o vídeo. A gente grava aqui de novo amanhã, beleza? História heroica diária é onde você consegue conseguir as moedas, as moedas estranhas. E o que acontece? Sempre que for jogar, entra na missão, vem aqui, nível de dificuldade, como não vai mostrar a recompensa aqui para mim, porque eu já fiz. Aí vocês vão aqui, cara, e tem que aumentar para o máximo, tá? Por exemplo, se você for até o level 25, tem como vocês fazerem no level 26, certo? Level 27, como eu já fiz aqui, vocês vão vir sozinho, cara. Vocês conseguem vir aqui no level 27 e fazer com nível 28. Não é tão fácil, mas dá para fazer sozinho, tá? E vocês vão conseguir uma quantidade bem maior. Se eu não me engano, você ganha, se eu não me engano, é 6 ou é 8 moedas estranhas. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 15 moedas estranhas e fazendo sua missão diária, beleza? Aqui, ó. Então, aumenta o nível aqui da dificuldade que vocês conseguem fazer. Então, mais função, amigo, tenha paciência, vai nas missões com paciência, não tenta avançar muito rápido, vai avançando devagarzinho, entendeu? Que dá para fazer de boa, entendeu? É só ter paciência. Então, aqui, Assalto Heroic Semanal. Mesma coisa, vocês vão aqui, ó, aumenta a dificuldade. O Assalto Heroic já é difícil, cara, já é muito difícil. Então, tipo assim, se eu não me engano, o que está acontecendo aqui no Heroic Semanal dessa semana é o Nexar. Então, tipo assim, tenta fazer. Então, eu vim com os amigos fortes aqui, o level 27, 26, dá para fazer. Só que tem muita paciência também e dá para fazer isso também. E ganhar também bastante Fragmento Ascendente ou o outro lá... Eu esqueci o nome agora. Mas enfim, é Ascendente também que faz pautar as armas, beleza? É... Tenta sempre modificar a dificuldade do lugar, compensa muito para vocês ganharem, entendeu? E por último, aqui para vocês saberem aqui o Assalto do Anoitecer Semanal. Ele é muito difícil, cara, também. E está no Nexar, se eu não me engano. E dá para fazer, cara. Vem aqui com o pessoal com o level 27 também, 28. Monta uma parte aí forte, vem para cá, recompensa muito. As recompensas são, por exemplo, ó... Eu fui lá e fico com esse item aqui, ó, Luz Radiante. E você ganha lá, ó... Você passou pela Treva Intacto e aumenta todos os ganhos de XP. Dura até a atualização semanal. Vou ficar com uma semana praticamente aí com um dobro XP e... Que vai aumentar aqui que eu posso ganhar os fragmentos de luz para mim comprar os itens. E... É... Eu vou ficar com uma porcentagem, não digo que é o dobro a mais, mas a reputação das missões da Vanguarda, do Crissol... Tudo vai... Os contratos que se fazer sempre dão uma merrequinha a mais de grana, beleza? É... De grana, no caso, o que eu digo é aqui, ó... É... As marcas da Vanguarda e marcas do Crissol e as reputações sempre dão um pouquinho a mais. Não dá muita coisa, mas dá um pouquinho a mais, sim. É... Quer mais o que eu falo com você? O que acontece? Quando você termina essa missão, cara... É... Vamos ver aqui... Se eu consigo mostrar para vocês... É... Aqui eu não vou conseguir mostrar, mas enfim... Vamos voltar aqui... Para a torre e eu vou mostrar para vocês rapidinho. Mara que o Lorde esteja rápido. Vamos que vamos voando! Então, galera, vocês vão ficar com o dobro XP. O bonequinho de vocês vão ficar com... Tipo um fogo... Um bagulho aí na cabeça azul. Que vocês vão conseguir... Quando vocês conseguirem fazer isso, isso é só um charminho, né? Mas então não ganha nada. E... Que mais? Se vocês conseguirem completar... Eu consegui um... Eu não gostei muito do meu prêmio, falar a verdade, mas... Eu ganhei... É... Um... Um... Um lançar missão lendário. Que é esse daqui. Certo? Um lançar foguete gigante hostil. Foi o que eu ganhei. Vamos ver se ele dá load aqui... Aqui, ó. Tá vendo? Eu ganhei esse lançar missão... É... Lendário. E meus amigos que fizeram junto comigo... Um ganhou aqui... Seis... Energia ascendente, tá vendo o nome aqui? Energia ascendente. E o outro ganhou... Dez, cara. Fragmento ascendente. Ele ganhou dez... Fragmento ascendente. Pra quem não sabe, o fragmento ascendente... É pra upar o level... Depois do level vinte, cara. Então... Mano, ele estourou na norte. Ele... Ele... Vançou muito, cara. Então... Resumindo... A gente vê na minha cabeça... Como é que tá pegando fogo aí... Meio azul. É assim que vai ficar... Quando você conseguir... É... Passar daquele... Daquele... Daquela missão. Beleza? Não esqueceu a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu! Falou! Fui! Tchau!